Hey investidores, tudo bem com vocês? Ian Pedro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente. O tema, como você já viu no título, é a minha review, a minha crítica. O que eu achei do treinamento do meu milhão do Thiago Negro? Que afinal, eu participei do último treinamento que teve e que ele acabou recentemente. E nesse vídeo, eu vou estar te falando se valeu a pena ou não participar. Mas antes de a gente começar o vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que eu tenho certeza que você e seu amigo vão decidir se vão entrar na próxima turma do Thiago. Então, é bastante importante. Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, o Thiago priorizou muito no seu treinamento a sua questão da nota, né? O que as pessoas realmente acharam do seu treinamento? Porque ele realmente queria que esse treinamento fosse o melhor de todos os outros que já teve. Então ele sempre falou isso no decorrer das aulas. Então eu achei muito interessante também eu trazer isso para o YouTube, né? Afinal, eu vi poucas pessoas fazendo sobre e no caso eu sou o mais atualizado sobre o treinamento, tá? Então eu acho que vai ajudar bastante se você pensa em estar comprando o treinamento dele, estar participando, enfim. E aliás, Thiago, se você ver esse vídeo, um abraço, você é incrível. Então vamos lá, galera. Aquelas perguntinhas que são bem óbvias de fazer se eu gostei ou não, enfim. Ian, tu gostou do treinamento? Cara, eu particularmente gostei bastante do treinamento. O treinamento, ele funcionou da seguinte forma. Foram 10 semanas, ou seja, foram 10 sábados, desde janeiro, se eu não me engano, todo dia às 9 horas da manhã. Então, pelo que o Thiago falou, e realmente aconteceu, as aulas, elas foram feitas de forma online, o que não foi feito nas últimas turmas, porque era só gravação. E assim, galera, sendo um treinamento online, um treinamento online, a pessoa frente a frente, eu acho que conforta muito mais na hora da gente fazer uma pergunta, na hora da gente participar, e principalmente sentir essa vibe do Thiago, né? Estar presenciando o que realmente ele sabe, porque o Thiago é um cara incrível, ele sabe muito sobre educação financeira, e ele vem mudando bastante o país. Então eu acho que o formato online combinou perfeitamente com a pegada desse curso, tá? E eu gostei bastante por conta disso. Outra coisa também, esse treinamento, tá? É pra você que é iniciante, ou seja, se você é leigo, e quer participar de alguma coisa sobre a educação financeira, depois de consumir o meu canal Reinvestidor, cara, vale muito a pena você participar do treinamento sim. Até porque o Thiago, ele fala de uma forma didática, que, cara, é muito gostoso de se aprender. Então, até mesmo pra quem não manja nada sobre os investimentos, sai do treinamento com muita noção. E é claro, com o mindset melhorado. Porque o Thiago não fala só sobre investimentos ao treinamento, ele fala também sobre mentalidade, aqueles três pontos que ele fala bastante, que é gastar bem, ganhar mais e investir melhor o seu dinheiro. Então ele fala muito sobre esses três pontos, tanto que as primeiras semanas, a primeira, a segunda semana, é justamente sobre isso. É muito mais mentalidade do que simplesmente a gente falar sobre empresas, sobre fundos, negócios. Então eu gostei bastante dessa parte, porque ele acaba te preparando esse mindset pra você poder estar investindo. Então, ele não só agrega na sua vida financeira, mas também acaba agregando na sua vida espiritual. Ele também acaba agregando também no seu mindset, na sua mentalidade. E isso eu acho incrível, de verdade. E se você que tá assistindo esse vídeo já investe, já é macaco velho dos investimentos, cara, o treinamento do Thiago ainda vale a pena? Eu creio que sim, cara. Eu que tô nesse mundo de investimentos já faz alguns meses, e já consumi outros cursos, eu achei muito interessante o curso do Thiago, porque ele me mostrou coisas que realmente eu não sabia, e mostrou algumas sacadas do mercado financeiro. Realmente, o cara que opera com big numbers, com grandes números, ele mostrou algumas sacadas pra gente, que a gente pode estar utilizando pra quem já tem esses números e participou da mentoria, ou pra quem futuramente, se Deus quiser, também terá esses números. Então, eu achei isso bem didático, então ele consegue falar com quem já é experiente e com quem é novato nessa área, né? O que eu acho incrível, de verdade, porque acaba unindo dois tipos diferentes de pessoas que acabam agregando cada vez mais no seu treinamento. Agora, tirando isso, galera, um ponto que eu senti bastante falta foi em relação aos investimentos no exterior, porque eu vi que muitas pessoas acabaram perguntando pro Primo, Primo, como é que eu invisto em stocks? Como é que funciona o mercado lá fora? E realmente, galera, quando a gente analisa o mercado americano, ele não é tão diferente do brasileiro, em questão de indicadores, de metric, enfim. Só que eu senti muito mais essa falta, por quê? Porque o Thiago, ele é o expert nos investimentos, então eu acho sim que ele tinha muito mais o que entregar em relação aos investimentos no exterior. E eu realmente senti falta disso no treinamento. Até porque teve lá uma aula que, assim, eu fiquei esperando muito lá, afinal, eu falei, mano, é agora que o Thiago vai falar tudo sobre o exterior, empresas dos Estados Unidos e tal. Mas aí, tipo, não é que eu não gostei, cara, foi bom, mas eu realmente esperava um pouquinho mais naquela hora que ele postou, tá? Naquela hora ao vivo. Só que também, o Thiago fez um negócio legal que é, disponibilizou os outros cursos, né? Do 1 ao 1 milhão, as outras turmas, as outras gravações. Então tem alguns conteúdos, sim, sobre os investimentos no exterior, investimentos em empresas americanas, enfim. Só que, no ao vivo, eu realmente senti essa falta, tá? Eu queria muito mais ver o Thiago falando sobre isso e no meu entendimento, ficou faltando bastante isso aí sobre os investimentos internacionais. Então, galera, um veredito bem rápido aqui. Valeu a pena ou não fazer a turma? Eu realmente acho que valeu a pena. Eu sou um fã do Thiago Niro, o cara espetacular. Tirando essa parte que eu senti da falta sobre o mercado no exterior, ativos de empresas americanas, por exemplo, eu achei que o curso, ele ficou excelente. E pra você que não sabe de nada, pra você que já sabe, vale muito a pena estar participando da turma do Thiago. Então, ele já deve ter aberto a lista de espera. Então, se você se sentir interessado, se já tiver essa lista de espera, eu vou deixar na descrição. Se tiver, se não tiver, você fica de olho lá nas redes sociais dele, que eu tenho certeza que quando tiver a próxima turma, ele vai divulgar. Então, galera, o vídeo foi esse. Foi um vídeo um pouquinho diferente. Eu queria passar essa minha análise, essa minha review, o que eu senti, se valeu a pena ou não. Eu espero que você, a partir desse vídeo, quando ele abrir uma turma, lembre desse vídeo, pra você poder tomar uma decisão. Fica esperto no canal. É isso. Tamo junto. É só o começo.